Veja nesta edição, IBGE revela, cresceu a expectativa de vida em todas as regiões do país. Câmara Municipal de Belém poderá votar amanhã o projeto Passe Livre. Seis atletas da região norte foram contemplados com o Bolsa Atleta. Novo prédio da Santa Casa do Pará está em fase de conclusão. Mais de 400 artesãos do Brasil e do mundo participam em Belém da Feira do Artesanato. E o planejador financeiro Pedro Loureiro tira as dúvidas dos correntistas sobre o fechamento de um banco. Hoje é terça-feira, 7 de agosto e Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje com os últimos dados do IBGE em relação à expectativa de vida no Brasil. Ao longo dos últimos 30 anos, ela cresceu de forma generalizada graças à queda na mortalidade em todas as faixas etárias e em todas as regiões. Segundo o IBGE, nessas três décadas a mortalidade passou de 69,1 para cada mil nascimentos vivos para 30 óbitos em 2000 e 16,7 em 2010. Na reportagem de Carolina Guimarães e Alexandre Lobato, vamos conhecer os dados no estado do Pará. Segundo a pesquisa, a tábua de mortalidade divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil, em 1980, os brasileiros esperavam viver até os 72,5 anos. Em 2010, essa média subiu para 73,8 anos. Acho que a gente tem muito a que comemorar. O Brasil, nos últimos 30 anos, aumentou a sua expectativa de vida. A gente pode ver, então, que em 1980, a expectativa de vida do brasileiro era de 62,5 anos. E agora, em 2010, a expectativa de vida aumentou para 73,8 anos. Então, é um resultado positivo para nós. A pesquisa do IBGE está relacionada a projeções. Faz referência à expectativa do indivíduo ao nascer. Por exemplo, como essa pesquisa está relacionada ao censo de 2010, toda criança que nasceu neste ano aqui no estado do Pará pode ter esperanças de viver em média 71,2 anos. A pesquisa busca informações em três bases de dados. A gente trabalha com os dados do censo de 2010, os dados do registro civil e os dados do SIM, que é o sistema de informações sobre mortalidade do Ministério da Saúde. Então, esses três dados são trabalhados dentro da tábua de mortalidade e aí é feita projeções para a população brasileira. No estado do Pará, a média em 1980 era de 60,9 anos. Em 2010, essa média subiu para 71,2 anos. Alguns fatores são levados em consideração. Acesso ao saneamento básico adequado, acesso à educação, principalmente das mulheres, acesso à saúde, são todos condicionantes para que a gente melhore essa expectativa de vida. Outro fator que chamou a atenção durante a pesquisa foi a taxa de mortalidade infantil, que nesses 30 anos diminuiu 75%. Isso se dá muito em função das campanhas de vacinação que nós estamos tendo, da atenção ao pré-natal, do incentivo ao aleitamento materno e diversas outras campanhas e trabalhos que são feitos na área de saúde. Outro fator importante está relacionado à expectativa de vida das mulheres que é maior que a dos homens. Isso se deve a alguns fatores externos. O que acontece? Existe uma faixa da população masculina que vai de 15 a 29 anos que elas estão sujeitas à violência. No caso, homicídios, acidente de trânsito. E esses fatores contribuem para a diminuição da expectativa de vida do homem em relação à mulher. Um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, aponta que quase 130 mil homicídios deixaram de ser contabilizados no Brasil em um período de 15 anos. Segundo o Instituto, 74% das mortes violentas registradas com causas indeterminadas no SUS são de homicídios. Os dados foram coletados entre 1996 e 2010. Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Roraima, Minas Gerais e São Paulo são os principais responsáveis por essa diferença estatística. O Pará aparece no fim do ranking estadual com uma das menores médias de homicídios ocultos do país. Dois dos assuntos centrais dos protestos que tomaram as ruas de todo o país no mês de junho foram a redução das tarifas de ônibus e o passe livre para os estudantes. Na Câmara Municipal de Belém, um projeto de lei que institui o passe livre está em tramitação desde fevereiro deste ano e deveria ter entrado em discussão ontem. Quando o assunto é passe livre no plenário da Câmara Municipal de Belém, os ânimos ficam exaltados. Quando chega a minha hora, eu não estou pedindo para você concordar com minhas opiniões. Eu não estou pedindo para você concordar com minhas opiniões. Eu não estou pedindo para você concordar com minhas opiniões. Eu quero respeito. O projeto de lei deveria ter entrado em discussão nesta segunda-feira. Os estudantes compareceram para acompanhar a sessão, mas o documento não entrou na pauta. A proposta é do vereador Fernando Carneiro, que não entende o porquê da demora na tramitação do projeto. O projeto de passe livre foi apresentado por mim em fevereiro deste ano e até algum momento não foi analisado pelas comissões que deveriam ter sido analisadas. Como já passou mais de 46 dias, que é o prazo regimental que eles têm para ser analisados, eu estou requerendo que ele venha direto ao plenário para que a gente possa, de fato, discutir o projeto. A Câmara não pode ser omissa em relação a isso. A gente vê que, pelo país afora, vários projetos já foram aprovados de passe livre. A gente vê que redução de tarifas aconteceram em outros municípios, como aqui em Castanhal, que reduziu a tarifa do ônibus. Então, a sociedade de Belém está aguardando que a Câmara se posicione. O projeto é uma emenda à lei orgânica de Belém e institui a isenção na tarifa de ônibus aos estudantes. Uma das principais reivindicações nos protestos que ocorrem no Brasil. O projeto do passe livre foi apresentado aqui na Câmara Municipal de Belém em fevereiro deste ano, meses antes das manifestações vistas nas ruas de todo o país. Mas, depois de seis meses, o documento sequer foi analisado na Comissão de Constituição e Justiça e de Transporte aqui da Câmara de Belém. O presidente da casa diz que a demora faz parte do processo legislativo. Contudo, reconhece a urgência em analisar o projeto. Eu vejo que sim, vejo que sim. Porque é uma questão da sociedade como um todo, né? Agora, vamos discutir, porque é uma questão não apenas do legislativo. Isso é uma discussão do executivo com a região metropolitana. Para aprovar o projeto, os vereadores criaram uma frente parlamentar para discutir os custos do passe livre. Agora, é necessário saber de onde sai esse dinheiro para financiar essa gratuidade. Então, é necessário que a gente monte uma comissão de estudos aqui na casa, com o Diese, com a Câmara Municipal, com o Ministério Público, com técnicos da Amubi, com uma série de pessoas interessadas, inclusive a representação da juventude dos estudantes, para a gente saber como financiar o passe livre. E o projeto passe livre para estudantes e desempregados em transporte coletivo poderá ser votado amanhã. Cerca de 40 manifestantes ocuparam ontem a galeria da Câmara para pressionar os vereadores sobre a votação do projeto. Os manifestantes anunciaram que só sairão de lá quando o passe livre for votado e aprovado. No quadro de Economia de hoje, a repórter Larissa Cristina conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Hoje ele fala sobre as consequências da falência ou liquidação de um banco aos seus correntistas. Larissa. Marcos, nesta semana foi divulgada a notícia da liquidação do Banco Rural. Esse banco atuava em todo o Brasil, inclusive aqui em Belém. Vamos tratar um pouquinho dos desdobramentos dessa liquidação, na verdade, do fechamento desse banco. E se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, ligue para a gente através do 4006-9211 que a gente responde a sua pergunta. Pedro, vamos entender então, existem formas de um banco fechar. Que formas são essas? O banco, a gente acha que banco é forte, banco é grande, não quebra. Qualquer banco pode fechar. Um banco pequeno, como o Rural. O Rural é um banco muito focado em médios e pequenos empreendimentos e com 60 agências. Então, não é um banco grande. Mas um banco, se você olhar a lista, vamos ver quais são os 10 maiores bancos do Brasil. Qualquer um deles pode fechar. E pode ocorrer por vários motivos. No caso do Banco Rural, o Banco Central interpretou, a meu ver corretamente, que o banco estava em uma crise e que ele não tinha credibilidade do mercado para se recuperar. Por quê? Se a gente voltar no tempo aí, o Banco Rural foi envolvido, quando houve aquele confisco do governo Collor, ele foi envolvido porque ele liberou dinheiro de quem não podia liberar, normalmente para políticos. Ele também foi o banco usado pelo PC Farias para operar aquele sistema. Então, eles também passaram por mais uma crise. E agora ficou conhecido como o Banco do Mensalão. Inclusive, teve três ou quatro diretores presos com bens indisponíveis. Então, o Banco Central entendeu que esse banco não tinha credibilidade do mercado para se recuperar. Mas existem outras formas. Por exemplo, se a gente lembrar alguns meses atrás, o Banco Pan-Americano, que era do grupo Silvio Santos, que tem loja de varejo, televisão e tudo mais. Ali, o Banco Central entendeu que o banco tinha como se recuperar. Então, ele entrou com uma gestão compartilhada. E o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo feito com percentuais de todos os depósitos à vista, emprestou dinheiro e o dono principal acionista entrou com garantias. Então, o banco foi reestruturado e não quebrou. Mudou até de nome. Não é mais Banco Pan-Americano, é Banco Pan agora. Mas é o mesmo banco. E existem outras situações, como, por exemplo, do Banco Santos, um pouco mais atrás, de 2005, mais ou menos, que ele simplesmente quebrou. Quando o Banco Central chegou, ele quebrou antes de sofrer a liquidação. Então, na verdade, são várias formas de um negócio acabar. Em alguns casos, como o Pan-Americano, ele pode voltar, se ele tiver credibilidade e aportes financeiros. E outros não, ele acaba ali mesmo. Alguns correntistas têm prejuízo, outros não. Aí vai depender do tipo de investimento e da situação de cada um. É aí que entra a dúvida. O banco fechou, o que acontece com o dinheiro que eu tinha guardado lá dentro? Seja correntista, seja as pessoas que têm poupança. Bom, vamos olhar pelo lado do correntista. O correntista, quando faz qualquer negócio com o banco, se ele faz uma previdência privada, um fundo de investimento, um CDB, caderneta de poupança, qualquer coisa, ele imagina que está colocando o dinheiro no banco. Tecnicamente, é isso daí, pela visão dele. Mas vamos olhar pelo lado do banco, administrativamente e pela legislação. Nem todo o dinheiro que você coloca no banco se confunde com o patrimônio da instituição. Então, por exemplo, vamos pensar agora nesse caso do rural. Todo o dinheiro que tiver em depósito à vista, que a gente chama, o que é depósito à vista? São vários tipos de depósitos, prioritariamente, caderneta de poupança, conta corrente e CDB. E mais alguns menos comuns. Mas esses todos em depósito à vista, até R$ 250 mil por CPF, estão garantidos. Por quê? Pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você tiver R$ 300 mil, você tem R$ 250 mil garantidos. Isso é muito rapidamente, porque o dinheiro está lá, existe essa garantia. E R$ 50 mil você vai entrar no fim da fila. Um dia, quem sabe, recebe. Mas outros investimentos, como, por exemplo, previdência privada, ela não confunde com o dinheiro do banco. Ela tem um CNPJ próprio, cada fundo de previdência. Então, o banco quebra, a previdência não. Um fundo de investimento, ele tem um CNPJ próprio, ele apenas é administrado pelo banco. Então, o que é que acontece? O banco quebra e ele sobrevive. Ou o contrário, um fundo pode falir e o banco administrador continuar muito bem. Então, nem todo o dinheiro que você coloca no banco está envolvido na quebra de um banco. Então, CDB se mistura com patrimônio, mas tem limite de garantia. Então, a pessoa tem que ver o que é que ela tem, o que é que ela tem, que tipo de investimento. E o Banco Central, ele começa a informar o que vai acontecer. Prazo de pagamento, ele toma a frente. Isso daí, perder até R$ 250 mil, ninguém perde. Ok, Pedro. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Se você tiver dúvidas acerca do fechamento do Banco Rural ou de qualquer banco, ligue para a gente através do 4006-9211 que a gente tira a sua dúvida. Agora eu volto aí no estúdio com você, Marcos. Foi divulgada a lista dos primeiros desportistas contemplados pelo Bolsa Atleta Pódio. Neste primeiro momento, 44 atletas paraolímpicos receberão auxílio, entre eles, seis da região norte. Todos os atletas beneficiados pela Bolsa Pódio têm chances reais de conquistar medalhas nos Jogos Paralímpicos. O incentivo aos esportistas é uma das principais apostas do governo federal para colocar o Brasil entre os cinco primeiros na competição, que será realizada no Rio de Janeiro em 2016. Cerca de 100 milhões de reais devem ser investidos por ano no esporte paraolímpico, sendo a maior parte proveniente de recursos federais. O Brasil está empenhado em desenvolver o esporte paraolímpico e faz isso com a convicção que o esporte paraolímpico representa um momento de um caminho de superação, mas sobretudo um caminho simbólico. Além de apoio para os treinos, os para-atletas selecionados vão contar com a ajuda do governo para participar de competições internacionais, períodos de intercâmbio e fornecimento de equipamentos e materiais esportivos. O valor da Bolsa vai variar entre cinco e quinze mil reais. A permanência do atleta no programa será reavaliada a cada ano. Na região norte, seis atletas foram beneficiados. No Pará, Alain Fonteles e Júlia dos Santos representam o atletismo e Rony Stone da Silva a natação. No Acre, Edson Pinheiro e Thierbe Siqueira também competem na categoria atletismo. Em Tocantins, Ítalo Pereira na natação. Quem já conseguiu garantir o benefício afirma, o programa será de extrema importância para melhorar o desempenho no esporte. Com essa bolsa eu vou poder treinar mais e para 2016 eu poder entrar em uma pista e conseguir brigar por uma medalha de ouro. Então a expectativa é que todos os atletas consigam melhorar seus resultados. Se com o Bolsa Atleta eu consegui conquistar as medalhas que pude conquistar em Londres e agora no Mundial, agora comprando medalhas de certeza vai melhorar bastante e pode esperar que todos os atletas vão melhorar sua performance. E agora falando de educação, lançado ontem em Brasília, o Sistema de Seleção Unificada para Cursos Técnicos ou Cisutec disponibiliza cerca de 240 mil vagas gratuitas para cursos técnicos e profissionalizantes no segundo semestre deste ano. Participam do programa 586 instituições federais de educação, ciência e tecnologia, instituições de ensino, escolas técnicas das redes estaduais e universidades. As inscrições começaram hoje e vão até o dia 12 deste mês e podem ser feitas no site cisutec.mec.gov.br. Podem participar do Cisutec alunos que realizaram a edição de 2012 do Enem. E você acompanha ainda nesta edição o novo prédio da Santa Casa do Pará está em fase de conclusão. Mais de 400 artesãos do Brasil e do mundo participam em Belém da Feira do Artesanato. E voltaremos a falar sobre o fechamento de um banco. O Nazaré Notícias volta já. O desmatamento está crescendo no oeste do Pará, perto das obras da BR-163, que liga Cuiabá, no Mato Grosso, ao município de Santarém e se aproxima de unidades de conservação. Um levantamento feito pelo Greenpeace, com base em dados do INPE, indica que 29% de uma área de 317 mil hectares vizinha à terra indígena Baú, às margens do rio Curuá, foram desmatadas. Segundo a ONG, o sistema de monitoramento registrou quase 11 mil hectares de floresta derrubada até 2012. De acordo com o sistema, o desmatamento foi de 10.168 hectares entre agosto de 2012 e maio de 2013. E agora falamos de saúde pública. As obras do novo prédio da Santa Casa do Pará estão em fase de conclusão. A previsão é que o hospital seja inaugurado dia 30 de agosto. As alas estão montadas e equipadas. Os operários trabalham nos últimos detalhes da obra. A previsão é que o novo prédio da Santa Casa do Pará seja entregue final do mês. O governador do estado foi pessoalmente conferir a fase de conclusão das obras. Ainda tem o trabalho de montagem, que é isso que as pessoas estão fazendo agora. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que com essa Santa Casa, ou esse pavilhão particular, esse hospital, nós vamos dar um salto, e um salto importante. O número de UTIs aumenta, a qualidade dos equipamentos, e, sobretudo, mais espaço. Uma coisa que foi construída já com padrões modernos. E o desejo é que isso melhore o atendimento da nossa gente, do nosso povo, que eu acho que essa é a vontade de todos. A obra foi orçada em 122 milhões de reais. O prédio tem oito andares, capacidade para 406 leitos. Estima-se que a nova Santa Casa será o maior complexo hospitalar materno-infantil do Brasil. 97% das obras estão concluídas. Nesta reta final, os equipamentos estão sendo montados para entrar o processo de adaptação, quando os servidores irão ocupar as alas para se adaptar ao local. O novo prédio atenderá serviços de média e alta complexidade. O prédio centenário continuará funcionando normalmente. A Receita Federal apreendeu 737 milhões de reais em mercadorias e veículos no primeiro semestre deste ano. Houve uma redução de 3,5% em relação a 2012. E, de acordo com a Receita, a desvalorização do real pode ter sido um dos motivos para que a compra de produtos fora do Brasil e sua entrada clandestina no país tenha diminuído. As apreensões da Receita são feitas nas áreas de fiscalização do comércio exterior, como aeroportos e fronteiras terrestres. E agora vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Ele está tirando suas dúvidas sobre o fechamento de um banco. Larissa. Marcos, nós falávamos a respeito da garantia do dinheiro dos correntistas que têm contas nesse banco que fechou. Mas também é importante a gente ressaltar aquelas pessoas que pediram algum empréstimo a esse banco, que possuem alguma dívida, principalmente agora, por exemplo, com o Banco Rural, que fechou essa semana. Pedro, neste caso, a dívida continua? O banco fechou? É uma pena, mas continua. São duas contas separadas. O que você tem a receber, vamos dizer, os 250 mil garantidos, você tem a receber, você vai receber. O que exceder, você vai entrar numa fila aí para receber, você sabe lá quando, e inclusive se vai receber. Mas o que você deve, continua uma dívida líquida e certa. Até porque esse dinheiro que você recebeu do banco vai entrar para pagar o passivo, pagar as outras dívidas que, inclusive, você está envolvido. Por um lado, você deve, muitas vezes você tem um crédito a receber porque você investiu, mas você tem que pagar. Então, é possível que o Banco Central, ele permita algum tipo de compensação. Mas o fato é, você não deve contar com isso. Você deve contar aqui. O banco fechou, mas a dívida continua lá. E vai ter que pagar, sofrendo as mesmas sanções que sofreria se ele estivesse funcionando normalmente. Pedro, não é raro as notícias de bancos que fecham, que entram em liquidação. Mas a gente deve entender, sempre nós divulgamos a respeito de bancos, de certa forma, menores que grandes bancos. Então, o consumidor, o correntista, ele deve ter uma atenção a que banco escolher. Bancos menores são diferentes de bancos maiores? O risco é maior? É o que acontece, o risco de uma instituição financeira quebrar, ela não deixa de existir só porque é uma instituição grande, com agências em margem de um país. Isso não existe. O risco, é claro que um banco pequeno tem muito menos margem de manobra. Se passar por um aperto, ele é menor. Isso em qualquer negócio, uma loja grande, uma loja pequena, qualquer negócio é assim. Mas existe o risco, sim. E são absolutamente as mesmas as garantias. Isso daí é bom ficar bem claro. O que é que acontece? R$ 250 mil para o menor banco que tiver no Brasil ou para o maior banco que existir aqui? Dá na mesma. Esse aspecto é exatamente o mesmo. É claro que um banco grande, que feche, pode ter um patrimônio maior, que ajude a pagar aquele excedente que não é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Mas você não deve contar com isso. Você deve contar com aquilo que é garantido. E a pessoa, na hora de escolher, ela tem que escolher basicamente qual é o banco que o atende melhor. O que é que você tem? É claro que algumas pessoas precisam de rede de agência, porque a pessoa precisa estar em qualquer lugar do Brasil, tem que ter um caixa eletrônico. Outras pessoas não, não precisam disso. Inclusive, por exemplo, certos investimentos, como o CDB. Imagine um banco com 18 milhões de correntistas, com mais de mil agências. Esse banco tem uma capacidade de captar dinheiro em CDB muito forte. Por quê? Você entra na internet, você faz uma aplicação, ele vive na mídia anunciando. O que é que acontece? É muita gente querendo investir nele, ele vai pagar menos pelo seu CDB. Um banco pequeno, que não está na mídia, que tem 60, 100, 120 agências, ou seja, um banco pequeno, ele não tem o mesmo alcance. O que é que vai acontecer? Ele vai, provavelmente, lhe pagar um pouco mais por esse mesmo CDB. Se você considerar que os dois estão garantidos até 250 mil, é muito interessante você, muitas vezes, buscar um banco pequeno para aplicar este dinheiro dentro dos limites de garantia, é claro. Agora, quando a gente analisa que o fundo garantidor de crédito, ele me garante até 250 mil reais, eu devo trabalhar com essa margem de investimento, de dinheiro para me manter dentro de um banco? Olha, você pode até passar um pouquinho. Quem se preocupa realmente muito com isso pode diversificar. Hoje existem plataformas de investimento. O que são plataformas? São empresas, são corretoras que trabalham com vários bancos. Então, você pode, imagine, cinco bancos diferentes, você abre uma conta única nessa empresa, nessa corretora, que tem uma plataforma, muita gente chama de supermercado financeiro, porque tem tudo, e ela tem acordo com vários bancos. Então, você compra, por exemplo, um CDB de um banco que você nem tem em conta corrente. Então, você consegue diversificar. E o seu dinheiro está protegido, 250 mil em cada CDB, porque você apenas está passando por uma corretora e colocando. Então, vamos imaginar, a pessoa tem um milhão, vamos pensar alto aí. Ela pode colocar 250 mil em cada banco, ou seja, em quatro bancos, através de uma única corretora. E se os quatro quebrarem, que é muito pouco provável, ela estaria com o dinheiro garantido nos quatro. Pedro, obrigada pelas suas informações. E a gente lembra que o Pedro Loureiro está aqui conosco todas as terças-feiras para falar sobre assuntos financeiros. Se você quiser sugerir temas ou tirar dúvidas, ligue para a gente através do 4006-9211. Marcos, agora eu volto aí no estúdio. É com você. Estão abertas as inscrições para o curso de História da Arte, voltado para alunos candidatos ao Enem. O curso é promovido pela Fundação Curro Velho e tem inscrições gratuitas que podem ser feitas na Casa da Linguagem, em Belém, das nove da manhã até às cinco da tarde. Há 70 vagas. As aulas ocorrerão entre 13 e 29 de agosto. Às terças e quintas-feiras, para participar do curso, basta apresentar o comprovante de inscrição do Enem. Mais informações pelo telefone 3110-2250. E ainda da Casa da Linguagem, músicos e estudantes que apreciam o Chorinho, podem participar do projeto Choro do Pará. Durante dois meses, os alunos aprendem novas partituras. Marcos, as inscrições para as oficinas do segundo semestre já estão abertas. Para participar, o candidato deve saber tocar violão, cavaquinho, percussão ou saxofone e flauta transversal. Durante as aulas, serão estudadas novas partituras de choro. O músico Paulinho Moura é quem ministra as aulas, que já iniciam dia 9 de agosto. As inscrições podem ser feitas na Casa da Linguagem, em Belém, a partir de nove da manhã até às cinco da tarde. As oficinas do projeto Choros do Pará têm duração de dois meses. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Está aberta também para visitação a exposição Pinturas, dos artistas Gilvan Tavares e Marcelo Lobato. O evento acontece no Espaço Cultural Ministro Orlando Teixeira Costa, localizado no primeiro andar do prédio, sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. A exposição conta com 24 obras, sendo 12 de cada autor. A mostra estará aberta à visitação até o dia 5 de setembro. Desde sábado acontece no Hangar Centro de Convenções a segunda edição da Feira do Artesanato Paraense e Feira do Artesanato Mundial. Durante nove dias, os visitantes vão poder conhecer o trabalho de mais de 400 artesãos do Brasil e do mundo. O Pará está representado por 269 artesãos de 33 municípios. A Feira do Artesanato Paraense começou no dia 3 de agosto no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. O evento deve durar nove dias. Nesse período, cerca de 55 mil visitantes devem conhecer os trabalhos de 269 artesãos de 33 municípios paraenses. Alexandre é artesão de Oeiras do Pará. Começou na profissão há 18 anos. Trabalha com instrumentos musicais e já no primeiro dia de feira, vendeu cerca de 60% de tudo o que trouxe. Você imagina que eu fico há 12 horas de barco, que é Oeiras, nossa cidade. E uma feira dessa é fundamental para que a nossa produção possa escoar, né? Eu emprego dois jovens que trabalham junto comigo nessa produção. E agora, já tenho que dizer para eles, já liguei para dizer, olha, tem muito trabalho para a gente, graças a Deus. Além de artesão, Alexandre também é educador. Ele ensina as pessoas a produzirem os instrumentos sem prejudicar a natureza. A palavra sustentabilidade a gente sabe que está, né? Mas parando um pouquinho para analisar, eu vi que nada mais é do que sustentar a minha habilidade. Sustentabilidade. Como é que eu vou sustentar a minha habilidade? Se eu só tirar, vai ter um tempo que não vai ter mais. Josias Plácido é artesão de Abaitetuba. Conheceu a profissão em 1993. Aprendeu o ofício em casa quando ainda era criança. Isso faz parte da minha família, né? Minha família trabalhou com isso já. Trabalha, né? Eu venho me vivenciando desde a minha infância. Hoje, assim como Alexandre, Josias educa as pessoas a trabalharem com a natureza e a produzirem seu sustento. A gente sempre conscientiza, né? Principalmente o ribeirinho, né? Porque as pessoas associam muito o corte do miriti, né? De matamento com a própria artesão. Mas tem outros fatores que às vezes a pessoa desconhece, né? Então, com o trabalho que eu faço, com as oficinas nas ilhas, né? Que também tem muitas oficinas nas ilhas. A gente vem trabalhando essa proposta agora aqui, né? De educar os jovens, principalmente os jovens agora, né? Para que não corte todinha a árvore, né? Deixando sempre três braços para que a árvore continue se renovando. Marta é lojista em Niterói, no Rio de Janeiro. Veio a Belém conhecer o trabalho dos artesãos. E planeja com isso manter contato para abastecer sua loja. Seja aqui ou em outras feiras que eles estejam, eu sempre procuro comprar essas peças, né? Tem coisas que são complicadas de se levar, como a cerâmica marajoara, né? Porque é longe, o transporte fica difícil. Mas eles mesmos têm arrumado saídas para poder oferecer a gente, fazer a coisa chegar direito até a nossa loja. Jusceléia é artesã do marajó. No seu estande, traz peças que contam histórias, como essa família quilombola. Para quem nunca foi no marajó e que precisa conhecer o marajó, aqui nós tentamos retratar, né? Dentro de uma maquete, o dia a dia de uma família. Além da beleza das peças, as peças também contam um pouco da história do Pará. Com certeza, com certeza. E também trazendo para nós, que somos paraenses, né? Utilizando aquilo que você toma o suco de Itaperebá, né? Aqui nós temos uma semente, o suco de Itaperebá, né? Usamos a semente para também transformar isso em algo bonito. Este é o segundo ano que a feira acontece. Segundo a coordenação, as expectativas são maiores que as do ano passado. Aqui está todo o artesanato paraense, representado nesta feira, com 52 estandes. E eu vou lhe dizer, eles estão comercializando muito, eles estão vendendo muito. Eles passaram por uma qualificação que veio melhorar os seus produtos, a sua arte, né? Com design, orientação de designs e novas técnicas. E essa feira está muito bonita, porque os artesãos passaram por um processo de qualificação, então está muito bonito. Nós recebemos hoje a visita de nove lojistas do Brasil, de várias capitais brasileiras, que estavam aqui durante a manhã, a feira foi aberta exclusivamente para os lojistas e eles compraram muito, muito mesmo. Nós não temos valores ainda para dar fechado, mas tem estande aqui que vendeu 60% da sua produção. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus